Alô, diretoria! Vão contratar quando, hein? Quando for rebaixado, é pra Série B? Porque com esse elenco aí, é impossível a permanência do esporte na Série A. Novamente, é impossível a permanência do esporte na Série A com esse elenco. Ninguém da diretoria tá vendo isso não, é? Faz um tempão, cadê as contratações? Cadê as contratações? E eu me sinto até um otário, um burro, de chegar aqui na live pós-jogo, de falar as mesmas coisas há dois, três meses. A mesma coisa, a mesma coisa. Eu me sinto burro e idiota. E as nossas gestões são amadoras há muito tempo, em termos de contratação, em termos de planejamento, em termos de tudo. São amadores, infelizmente. E aí vai esperar o quê? O time ser rebaixado pra contratar, é? O time ser rebaixado pra Série B? Ah, mas não podemos fazer loucuras. Temos que fazer loucuras sim, gente. A torcida vai compreender se tiver que ser feita loucuras. Por quê? Tu não consegue se reestruturar numa Série B. Como é que tu vai se reestruturar? Se tu tem uma cota de, vou chutar aqui valores, 60 milhões, 50 milhões numa Série A, na Série B tu acha que vai continuar tendo essa mesma cota, é? É muito, mas muito, mas muito menor, gente. É muito menor. Então, como é que tu acredita que o time vai se reestruturar na Série B? Não vai, não vai. Eu diria que o jogo de ontem, o jogo de ontem, foi uma tapa na cara de realidade de todo mundo que acreditava que o esporte ia permanecer na Série A. Foi um desânimo, foi um jogo desanimador. Foi um jogo desanimador. Um jogo desanimador. E aí, assim, se tu acha que não contratar e ficar com esse elenco aí, colocar, rapaziada, sub-17, sub-20, vai adiantar de alguma coisa, não vai adiantar de nada, gente. Não vai adiantar de nada, de zero. Por quê? A gente vai cair, vai tomar um monte de processo nas costas, seu Tiago Neves, por aí vai, um monte. Vai tomar um monte de processo nas costas, a coisa vai ficar pior. Numa Série B a cota vai ficar muito menor. Então, assim, vai aumentar a dívida e também vai diminuir a receita, o que é horroroso. O que é horroroso. Não tô colocando a culpa só nessa gestão, não. É o conjunto, obviamente. Mas decisões têm que ser tomadas já também, né? Ah, não pode ser cobrado, não. Então, muda de profissão, amigão. Muda de profissão. Muda de profissão. Vê o Corinthians com mais de um bilhão de dívidas, contrata o William, Roger Guedes, Renato Augusto, por aí vai. O América Mineiro contrata, Fulaninho contrata, Cuiabá, menos o esporte. Menos o esporte. E aí é complicado, bicho. Eu olho pra Gustavo Florentin, que errou ontem. Que Gustavo Florentin errou ontem, sim. Ele entrou com três agregos e dois laterais, no 5-3-2. Eu esperava entrar no 3-5-2. Não, ele entrou no 5-3-2. E aí o Internacional tomou conta no meio de campo do esporte. Tomou conta, fácil, fácil. Qual é a maneira mais fácil de ganhar do esporte? Abre o placar no início, acabou. Quantos jogos do esporte na Série A teve mais do que um gol na partida? Quantos jogos? Me digam aí no chat. Chuta aí, chuta aí. Quem eu lembro de cabeça? Internacional 2-2. Esporte Atlético Goianiense 1-1. Também teve esporte Flamengo 2x0 Flamengo. E basicamente isso deve ter um ou outro jogo perdido que eu tô esquecendo. Então assim, de 16, de 20 jogos, uns 16 foram jogos que só tiveram no máximo um gol. Quando o Inter abre o placar, a vontade da grande maioria dos torcedores é desligar a TV. Porque já sabe que não vai sair nada. E dito e feito. O Inter não jogou absolutamente nada e o esporte pior ainda. Se o Inter não jogou nada, o esporte fez um negativo. Praticamente. O Inter abre o placar no início da partida. Com o André falhando, ele tá descompromissado de jogar com o esporte, viu gente? Só não vê isso quem não quer. Thiago Neves é outro. Nosso deu ao quindade da ilha. Não tem vontade de jogar pelo esporte, gente. Esses caras não estão com vontade de jogar pelo esporte. Infelizmente essa é a realidade. A realidade tá na cara da gente. Falha bizarra de André. Aí Marcão compromete também no lance. Sai a jogada. Rafael Thierry fica olhando a bola. Patrick que ele vira Messi, né? Patrick contra o esporte, ele vira Messi. Neymar, CR7. Ele comba tudo ali junto dele. Joga pra caramba como sempre. Mais uma vez guarda. Faz prevalecer a lei do eixo. 1 a 0 internacional. Daí em diante. O esporte produz uma bola na trave com o Trelle. O azar prevalece. É azar de time rebaixado aquilo ali. Além daquilo ali, teve a cabeçada de Micael. Daniel fez um milagre. Teve a bola na trave de André no primeiro tempo. Mas é muito pouco. Você se anima com aquilo ali? Eu não me animo nem um pouco. Gustavo Florentin. Uma eternidade pra mexer. Deixou André. Deixou Everton Felipe. Uma eternidade no campo. Continuou com 3 zagueiros. Uma eternidade. Já era pra ele ter feito a alteração de tirar um zagueiro. Quando tomou o gol. Passou-se 15 minutos. Aos 20 do primeiro tempo. Já era pra ele ter mexido. Tava muito claro. E escancarado na cara de todo mundo que não ia dar certo. Se o Inter tá com 4 no meio de campo. E o Sport tá com 3. E só 2 que marcam. Como é que isso vai dar certo? Como é que isso vai dar certo? E 2 atacantes isolados lá. Tentando fazer alguma coisa. Como é que isso vai dar certo? Era impossível isso dar certo. Depois que sofreu o gol. Tava muito claro. Que era pra Gustavo Florentin mexer. Deixou o Gustavo no banco. Até agora não entendi. Colocou o Thiago. Deu Alckin Dede Neves. Que não vai render nada gente. Ele não tem vontade nenhuma de jogar mais pelo Sport. E deixou o Gustavo no banco. Infelizmente foi isso. É complicado viu bicho. É complicado. É o que eu falo. É repetir as mesmas coisas todos os jogos. O elenco da gente é horroroso. É ruim demais. Everton Felipe. Meu Deus do céu. As contratações até agora. Da nova gestão. Hernanes. Foi beleza. Tá. A gente. Interessante vai. Pedro Henrique. Péssima temporada no Internacional. E também. O nosso querido. Nosso não né. É o queridão Everton Felipe. Que não faz absolutamente nada. Eu não sei qual era a grande saudade que a torcida tinha. De um Everton Felipe que nem deixou saudade do próprio jogo de um esporte que ele fazia. Ninguém lembra não é gente. Dos 140 jogos que ele fez no esporte. Tem 10 gols. Ou são 8 gols. Melhor dizendo. Na carreira. Ele tem 8 gols em 140 jogos. Que de 10 jogos. Que de 10 jogos. 1 ele vai bem. E 9 ele vai muito mal. Ninguém lembra disso não é. Ninguém lembra disso não. É uma coisa impressa. Não parece que a galera tem memória curta boy. É mente curta é. É mente curta. Nem no esporte. Quais foram os jogos que a Everton Felipe deixou saudades. Você cata 6, 7 jogos. Nada além disso. De 120, 130, 140 jogos. Então tu acha que um cara desse vai render alguma coisa? Não vai gente. Não vai render nada. Infelizmente a gente torce para que renda alguma coisa. Mas não vai. Infelizmente não vai. É fraquinho. Marcão péssimo. Mais uma partida fraquíssima. De Marcão. E eu não renovaria contrato com o Marcão. Eu não renovaria contrato para o ano que vem. Ah Renan vai aí com o Marcão. Eu não renovo nem a pau. Não renovo nem a pau o contrato com ele. Pode ir. Parta para uma série B. Marcão para uma série C. Beleza. Siga o seu rumo aí. Vá com Deus. Obrigado aí. Mas show de bola. Passa embora. Eu não renovaria nem a pau com o Marcão. Os destaques a gente vai elogiar os mesmos caras. Maílson não comprometeu em nada. Rafael Thierry. Falhou no lance do gol. Mas tá. Não vai condenar o cara. Porque é regular. Sabino também foi bem na partida. É assim. Beleza. Dá para passar pano. Sander. Beleza. Só. Não tem muito mais o que a gente elogiar não. Infelizmente. Porque o elenco da gente é ruim. E o time ontem foi mal montado. O Gustavo Florentin falhou muito ontem. Ah. Mas não pode criticar o treinador. Não. É. Não pode criticar o treinador não. Viu. Então muda de profissão amigão. Muda de profissão. Que cobrança vai ter. A gente tá em 19º colocado. Com esse elenco a gente vai permanecer onde a gente tá. Ou talvez ir para a lanterna. Porque o time da gente é incompetente. Não faz nenhum gol. A nossa gestão é incompetente. As nossas gestões. Anteriores. E essa também é incompetente. 2 gols em 9 jogos. Eu nunca vi isso na minha vida. 10 né. 2 gols em 10 jogos. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa atuação do ataque ser tão patética como é. Tão patética. 8 gols em 20 jogos. Nem no pior esporte da história. Dos pontos corridos. Foi um aproveitamento tão horroroso no ataque. Ah, mas a defesa. E daí? Se a gente não tomar gol e não faz. A gente vai ser rebaixado. É simples. Eu prefiro a partir de agora. Tomar 10 gols e fazer 11. E ser a pior defesa do campeonato. Ser a pior defesa do campeonato. Virar a pior defesa do campeonato. E virar um bom ataque. Eu prefiro muito mais. Tomar 2 e fazer 3. Tomar 1 e fazer 2. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas enfim. É um time horroroso. Com esse elenco a gente tá rebaixado. Contra o Atlético Mineiro. Você vê alguma perspectiva de vitória? Eu não vejo perspectiva nenhuma. Nenhuma. Zero. De pontuar não vejo. Só se... Um terremoto. Um tsunami. Alguma coisa assim do tipo. Aí beleza. A gente pode até empatar o jogo. Mas no andar da carruagem a gente já tá perdido o jogo. Ah, mas... Cara, a gente vai assistir porque é torcedor. Mas se não ver se fizeram a gente já perdeu o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai assistir porque a gente é torcedor. Só. Não porque a gente acredita na vitória em pontuar. Não acredita, gente. Não vai pontuar. Não vai pontuar. Com esse elenco horroroso. Não vai pontuar. Aí tem que torcer. A gente vai ter que fazer uma campanha de ter que vencer todos os confrontos diretos. Todos. Todos. Não é... Ah, ou todos ou 90% dos confrontos diretos. Além disso, somar os pontos impossíveis. Empatar com o Atlético Mineiro. Beliscar um ponto contra o Palmeiras lá fora de casa. Uma vitória contra o Bragantino fora. O Sporting vai ter que... Além de fazer grande parte das pontuações dos confrontos diretos. Juventude. Cuiabá. América Mineiro. Chapecoense. Além disso, vai ter que fazer os pontos impossíveis. Como fez ano passado que ganhou do Internacional lá fora de casa. Bom. É isso, rapaziada. É muito contra o C e contra o V. É a mesma coisa de sempre. São os mesmos erros. Os mesmos defeitos. É isso. Eu até me sinto desanimado. Vocês viram minha live ontem? Peguem um mapa, boi. Que eu tava perdido, gente. Eu tava perdido. Eu ficava pensando. Meu Deus do céu. O que é que eu vou falar pra galera, hein, velho? A mesma coisa de dois meses atrás, é. Eu tava perdido, gente. Tava paralisado. O que é que eu ia falar, velho? O que é que eu ia falar?